Certo dia, Jesus e os seus discípulos entraram num barco e Jesus disse-lhes, vamos para o outro lado do lago. Durante a travessia, Jesus adormeceu. Mestre, Mestre! Jesus, nós vamos morrer, as outras viram-nos o barco e afundam-nos, salva-nos, Mestre! Vamos salvar-nos! Onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? Obrigado.